Música Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista. Eu estou conversando com o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, e neste bloco eu prometi para você só as perguntas dos internautas. Prefeito, vamos lá? Bora. Primeira pergunta, esse bate-bola com o prefeito Valsirley Machado. Prefeito, quando e como o senhor vai cumprir a promessa de baixar o preço da passagem de ônibus para R$ 1,00 para os estudantes? Valsirley Machado. Já estamos com o projeto de lei sendo elaborado pela Procuradoria do Município. É uma lei de subvenção para garantir que a passagem baixe para R$ 1,00, como foi apresentado, discutido na campanha. Então, temos que aprovar na Câmara, acredito que em 60 dias, no máximo, a gente esteja com isso em funcionamento. Sueli Ribeiro Silva, olá, prefeito Marcos Alexandre, tudo bem? Bem, só agora gostaria de saber, quando iremos mudar o transporte público de Rio Branco, como foi prometido na campanha? Principalmente as integrações dos ônibus Manoel Julião, Conquista, Nova Estação e Bairro da Paz. Para tudo se tem que ir ao centro primeiro, a locomoção é um caos. Antigamente eram 12 ônibus só para o conjunto Manoel Julião e hoje são 5, desde o segundo mandato do prefeito Angelim. Se estes ônibus mantêm estes bairros adjacentes, como podemos ver essa mudança sem a prática da RB Trans? É a pergunta da Sueli Ribeiro, muito bem fundamentada. Ela fala sobre essa questão da integração. Conheci bem essa situação, morei 4 anos no Julião, no bloco N3. E dizer para ela que agora, em março, nós vamos começar a construção da unidade de integração da UFAC, que vai contemplar a região do Manoel Julião, e a unidade de integração da SEASA. São duas unidades de integração e vamos começar em março. As outras três unidades, a da rodoviária, nós vamos começar a funcionar antes da unidade, porque vamos usar a própria rodoviária. E as outras duas, nós vamos pedir os recursos do governo federal do PAC Mobilidade. Então, este ano e a partir de março, começa a construção de duas unidades que contemplam lá o Julião. Muito bem. Raoan Queiroz, prefeito, por que o concurso da prefeitura para os cargos de gente, de apoio e professores foi tão bagunçado? As provas começaram com 35 minutos de atraso, em alguns blocos, em outros começaram mais cedo. Na sala que a minha esposa fez, faltaram cinco provas. Onde foram parar essas provas, prefeito? Tinha gente falando ao telefone dentro da sala de aula. É a denúncia, é a bronca do Raoan Queiroz, prefeito. Raoan, primeiro que nós fizemos, abrimos o concurso, falando assim, Sendo muito sincero, sempre vou ser assim, 600 vagas, 8 mil inscritos. Então, é claro que a comissão organizadora não estava, naquele momento, antes, preparada para tantas vagas. Pedimos a ajuda da Uninorte, das universidades. Posso garantir que ninguém ficou sem fazer prova. Essa é a informação que a Secretaria Municipal de Educação passou. Tivemos, sim, alguns atrasos decorrente dessa situação. Pessoas querendo usar telefone. Aí a gente conta, Alain, sempre com o apoio de quem vai fazer a prova, de seguir as regras. De bom senso. De bom senso, porque você coordenar 8 mil pessoas não é fácil, né? 600 vagas. 604 vagas. Mas nós conseguimos fazer, todos fizeram as provas. Nós vamos, daqui a pouco, já lançar o resultado. A gente agradece a compreensão de você e das demais pessoas, mas a gente fez tudo o que pôde para fazer o melhor possível. Você teve, sim, atraso de 30 minutos em algumas salas, mas, graças a Deus, todo mundo fez e teve o tempo de prova respeitado. Clécios Vinícius Medeiros, caro prefeito, gostaria de saber quando a Prefeitura de Rio Branco olhará para a Rua das Hortências, no Tropical? Pois desde o governo do Jorge Venda, tenho votado no PT e esperando a melhoria da minha rua. Hoje está, hoje esta rua só é trafegável porque sempre estou colocando o resto de obra, etc. É o próprio morador que está fazendo a intervenção. Tenho a impressão de que nunca olharam para a minha rua, porque tem poucos moradores, consequentemente poucos votos. Será isso? Espero que na sua gestão seja diferente. Fique com Deus e conto com você. Mais uma broca, prefeito. Ok. Obrigado pela pergunta, obrigado pela colocação. Dizer que o Tropical está no programa Ruas do Povo, as ruas que faltam, que é essa da Hortência e outras, serão contempladas pelo Ruas do Povo. O Cleuson Campos também pergunta da passagem a R$ 1,00. O prefeito já respondeu. A Marlisete Silva, prefeito, gostaria de saber quando é que o Ruas do Povo chegará ao conjunto Oricuri? Esse Oricuri, o senhor foi questionado várias vezes aqui durante a campanha. E também no bairro das Placas. Moro na rua Merlo e a rua está quase trafegável. Pergunta da Marlisete Silva. O Oricuri, a gente começa no verão desse ano, a coordenação do Ruas do Povo agora está com o Gildo, né, Alain? Mas começa agora nesse ano, no verão desse ano, as ruas do Oricuri. Claro que acho difícil concluir todas as ruas no verão desse ano, então vai ser 2013 e 2014. E a outra pergunta foi das Placas. Concluímos todas as Placas agora no verão desse ano com a execução direta pela IMUB. O prefeito vai fazer muita coisa em 2013, hein? Thaís Lima. Olá, prefeito. Quero saber quando os parques dos bairros vão receber o mesmo tratamento que o parque do centro, que os parques do centro recebem. Ela deve se referir ao parque da maternidade. Enquanto, por exemplo, o parque daqui do bairro Dourado, que se chama Parque Urbano, Vale do Açaí, está abandonado e recebe manutenção uma vez por ano, depois que o senhor foi eleito, teve limpeza. Porém, o parque está sem nenhuma iluminação. Não tem policiamento, os marginais tomaram conta. O parque está totalmente no escuro. É impossível fazer caminhadas durante a noite. Porém, o parque da maternidade praticamente recebe cuidados todos os dias. Não é justo o parque do centro receber limpeza sempre e os parques dos bairros ficarem esquecidos? Quando estes parques vão ser lembrados? É a pergunta da Thaís Lima. Thaís Lima, você tem toda a razão. Eu estive pessoalmente lá, a limpeza foi logo depois que eu fui, entre o Eldorado e o Chico Mendes. É um parque bonito. O que eu vou pedir para você? Nós vamos fazer a manutenção periódica a partir de fevereiro e a iluminação eu determinei a equipe nossa da prefeitura para refazê-la. Nós vamos fazer um acordo com o Estado porque foi um parque implantado pelo governo para que a gente cuide desses parques que estão nos bairros. Porque, claro, nós temos hoje o Parque São Francisco, mantido pela prefeitura, o Parque da Maternidade mantido pelo Estado, o Parque Tucumã mantido pela prefeitura, e aí temos o Horto Florestal, prefeitura, temos o Parque Chico Mendes pela prefeitura. Vamos fazer uma parceria com o governo, o governador Tião Veno já sinalizou positivamente para a gente fazer a manutenção periódica lá também. Janara Dantas, prefeito, como ficará a situação das 4.500 crianças que ficaram fora da sala de aula? Olha, primeiro eu queria dizer o seguinte, essa informação é uma informação equivocada. Todas as crianças, Alain, de 6 a 10 anos de idade, portanto na idade escolar, no primeiro ciclo, que são as primeiras 5 séries do ensino básico, todas elas têm a matrícula garantida. Olha o que eu estou dizendo, Alain. Todas as crianças de 6 a 10 anos, no primeiro ciclo do ensino fundamental, que é da primeira a quinta série, têm matrícula garantida e nós matriculamos esse ano 20 mil crianças. Ponto. Agora, a dificuldade nossa é na creche e na pré-escola. Foi por isso que eu disse que nós temos uma meta de abrir 5 mil vagas para crianças que vão de 0 a 3 e 4, 5 anos, que não é ainda o período letivo regular, se refere à pré-escola e à creche. Essa demanda existe realmente, nós não conseguimos avançar. E qual é o número, prefeito, se não são os 4.500? Não, o que eu estou dizendo, Alain, é que assim, essas crianças não estão na idade escolar, que é de 6 a 10 anos. Perfeito. É questão do currículo mesmo, na idade escolar. Da idade escolar, para essas, todas nós garantimos a matrícula. Agora, para as crianças de 5, 4 e de 0 a 3, que é pré-escola e creche, é o nosso desafio, Alain. Esse ano, nós já anunciamos 300 novas vagas em creche. Já estamos licitando agora 10 novas creches para abrir mais 1.650 vagas, porque a meta é 5 mil. A população sabe e eu tenho certeza que vai me cobrar. Para a gente poder atingir essas crianças que não estão em idade escolar, mas que precisam do apoio da Prefeitura. O Raimundo Marques diz o seguinte, prefeito, o senhor não acha que todos os professores do pré, primeiro ao quinto ano, não deveriam ter um auxiliar para ajudar? Pois é muita coisa para um professor só, no caso da sala de aula, trabalhar com mais de 20 crianças em uma sala sozinho. O que o senhor acha? Olha, Alain, eu acho que quanto mais reforço a gente tiver na educação, melhor. Quanto mais pessoas estiverem cuidando das crianças. A questão é a nossa capacidade. Nós temos 72 escolas mantidas pelo município e são mantidas porque o governo nos ajuda, não é tarefa fácil. Nós vamos agora incluir, por exemplo, o profissional de educação física, que foi também um compromisso nosso na campanha, para que o professor ali da primeira ao quinto ano, ele também tinha que fazer atividade física, agora vai ter um profissional da área que vai fazer. Isso já é um custo extra que nós estamos assumindo. Então, nós vamos chegar lá. Mas, por enquanto, estamos garantindo todas as crianças em idade escolar dentro da sala de aula, o profissional habilitado, mais o profissional de educação física. O senhor falou no bloco anterior sobre a criação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O Francisco Pantio fez essa pergunta. O que ele tem de concreto para alavancar as políticas de juventude em Rio Branco? A secretaria é uma delas. É uma delas, sem dúvida. Com os torneios, com o apoio às escolinhas, com o apoio a todas as modalidades. Nós já estamos fazendo contato com as federações, com as associações das diversas modalidades esportivas. Mas não para por aí. Nós temos, por exemplo, o ProJovem, com a formação, Alain. Nós temos um trabalho que é feito com a juventude dos bairros da nossa cidade, envolvendo a Secretaria da Juventude, a Secretaria do Esporte e a Secretaria da Educação. Tem bastante atividade. Aqui também chegou pergunta por mensagem aqui no Facebook. Deixa eu abrir aqui. Tem também uma manifestação também de outro internauta. Enquanto está abrindo aqui a pergunta que chega por mensagem, prefeito, eu quero lhe perguntar o que é o projeto Amigos da Cidade. Amigos da Cidade, Alain, isso é uma iniciativa que tem em outras capitais do nosso país, que é fazer uma parceria com o setor privado para a manutenção de alguns espaços públicos. O setor privado, ele tem uma responsabilidade social também, né? De poder fazer com que parte do seu lucro se reveta numa ação social para a comunidade. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos abrir um edital, assim que a Câmara aprovar, para que espaços da nossa cidade, como rotatória e praças, possam ser cuidados pelo setor privado. A manutenção não é a gestão do setor. A gestão envolve outras coisas. Utilização, ambulantes, pessoal que vende, pipoca e tal. É a manutenção. E em troca, ele pode ir lá colocar uma pequena placa. Esse espaço é mantido pelo supermercado e tal. Interessante. É a iniciativa da sociedade civil organizada adotar algumas áreas da cidade. Adotar uma área e em troca, ela pode colocar lá o registro que ela está ali mantendo. Eu já recebi ofício, por exemplo, da MCM, que é um empresário. Eu vi coisas semelhantes lá no bairro do Brooklyn, Nova York. Entidades, pessoas que cuidam de certas praças. Pois é. Interessante isso. É a população nos ajudando, é o empresário dividindo o lucro dele com a sociedade, tendo uma consciência ambiental. Eu já recebi ofício de empresários, como o Marcelo, aqui da MCM, se dispondo a cuidar da rotatória aqui da Antônio da Rocha Viana, que a gente acabou de fazer uma reforma, diminuir, para melhorar o fluxo de trânsito. Ficou excelente. Então, é o projeto Amigo da Cidade. Eu tenho certeza que o setor empresarial vai abraçar. Outra questão muito importante. Os vereadores devem votar também. Eu creio que o senhor pediu uma certa urgência. Esse é o projeto de lei que autoriza a doação de 150 lotes urbanos para a construção de casas para famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, prefeito. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Como é que vai funcionar isso? Isso é destinado, Alain, essa aprovação do lote é necessária para que a Caixa possa, com Minha Casa Minha Vida, construir, em parceria com o município, 150 casas. Então, nós vamos ter a doação do lote para a Caixa e a Caixa fazer a construção das residências. E essa residência será naquele regime também de comodato para a população ou serão as casas doadas? Serão as casas doadas para as famílias que estão em áreas de risco. Vou dar um exemplo, as famílias do Esperança, que nós tivemos um problema com 29 famílias agora, elas foram remanejadas para outras áreas enquanto recebem. Essas unidades são para essas famílias também que moram em áreas de risco. Então, nós vamos ajudar para que as famílias não fiquem lá. No caso, o Esperança, tem áreas de risco como no Taquari, na base, na Baixa da Cadeia Velha e outros espaços. Não tem só isso, Alain, 150 é esse esforço que a Prefeitura vai fazer de imediato. Mas o Estado, agora, daqui uns dias, começa a edificação das unidades lá na Cidade do Povo, que são 10 mil casas destinadas prioritariamente às famílias de baixa renda em áreas de risco. O governador Tião Viana já anunciou isso e está cuidando desse projeto pessoalmente. A Lívia Gomes, prefeito, quando vai chegar ao meu bairro o programa de limpeza das ruas? Qual que é o bairro? Bairro Lael Alcântara. Ah, já chegou. Estive lá hoje pela manhã, nós já começamos hoje o trabalho da limpeza e também a Emub começou a recuperar as vias lá do Lael Alcântara. Qual será a principal gestão de Marcos Alexandre em 2013? Qual é o programa mais audacioso para esse ano, em sua opinião? Esse ano, Alain, é iniciar o nosso grande investimento na mobilidade urbana. Nós estamos aí na iminência agora em fevereiro de aprovar o nosso projeto. Estive em Brasília pedindo prioridade máxima para intervir na Estrada da Floresta, na Estrada da Sobral, na Campo Grande de São Salvador. Estrada da Sobral, o senhor falou que vai duplicar. Exato. Na Apolônio Sales, na ligação do Posto Tauma com o Tancredo Neves, na ligação do Posto Tauma com a região ali do Santa Cruz, a construção dos terminais de integração. Então, o nosso esforço esse ano é melhorar a mobilidade urbana, garantir o acesso melhor nos nossos bairros. E, claro, nós temos 11 bairros que estão sob a coordenação da Prefeitura no programa de pavimentação, que também o nosso desafio é concluir todos os 11 bairros deste ano, que se somam aos 30 bairros que o Estado está fazendo no Ruas do Povo. Então, 2013 é um ano de muito trabalho, Alain. Gente, nosso tempo está estourado. Eu agradeço a você que nos enviou a sua pergunta. Muito obrigado, meu amigo e minha amiga, prefeito. Obrigado pela sua vida. Sucesso para o senhor e sua gestão. Obrigado. Eu que agradeço, agradeço as pessoas que estão em casa. E, Alain, fico inteiramente à disposição. Nós temos o Twitter, o meu e o da Prefeitura, o Facebook, o da Prefeitura e o meu. Temos a nossa página na internet, que, graças a Deus, ao longo desses 35 dias, como a gente fala, bombou de tantas pessoas que participaram. Então, tem vários canais e eu estou à disposição da sociedade, da nossa população, dos moradores de Rio Branco, para trabalhar. É para isso que nós estamos lá na Prefeitura. Obrigado, prefeito. para vocês de casa que nos acompanharam e participaram conosco. Muito obrigado pela sua audiência e o seu carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração e até amanhã.